Ficando cabotinho, olha. E eu vou aproveitar que nós só sugerimos coisa boa para divulgar. Então tem um evento super bacana que vai acontecer aqui no dia 10 de agosto, às 11 horas, na Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude. É o Encontro de Autores e Ideias, discutindo gêneros literários a partir das obras dos autores convidados. Para quem gosta de literatura como eu e você, gostou? Então se quiser saber mais informações, é só acessar o blog autoreseideias.wordpress.com E agora, comédia e praxe.